Pois é, pessoal. E não é que o Elon Musk deu uma de mão de alface e vendeu os bitcoins dele, hein? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por não estatista, Duduindo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ontem saiu a notícia que a Tesla vendeu a 75% dos seus bitcoins num total de 1 bilhão de dólares. Olha que coisa, hein? Vendeu um monte de coisa. E o Elon Musk que estava fazendo, que não que ele tem, Diamond Hands, tem mãos de diamante que não vai vender e coisa e tal. E acabou vendendo. Acabou fazendo, na verdade, como todo mão de alface, comprando na alta, vendendo na baixa. Lindamente, né, seu Elon Musk? Bom, uma coisa é verdade, né? A gente tem que concordar que quando o Elon Musk comprou o bitcoin, ele comprou dentro de um programa para aceitar bitcoin na venda de Tesla, né? Você poderia comprar Tesla com bitcoin e coisa e tal. Então, foi dentro de uma ideia de um programa maior. Só que a gente lembra que, na época, o que aconteceu? A agência ambiental americana reclamou, alegou que o bitcoin consome muita energia e não sei o que lá. Na verdade, a gente sabe que é o governo americano que estava reclamando que o Elon Musk deu uma popularidade muito grande para o bitcoin. O governo não gosta disso. O governo quer evitar o bitcoin. Então, a agência ambiental reclamou com o Elon Musk. Olha só, você está recebendo subsídio por carro elétrico, por ajudar o meio ambiente. Agora, se você aceitar bitcoin, a gente vai cortar o subsídio, não sei o que lá. E daí o Elon Musk foi obrigado a parar de aceitar bitcoin para a compra de carros, né? É lógico, nesse momento, esses bitcoins que a Tesla comprou viraram meio que algo sem sentido, uma vez que ela não ia mais operacionalizar esse tipo de venda com bitcoin. É lógico, continuava sendo um bom investimento e se você olhar aqui o valor do bitcoin ao longo dos últimos anos aqui, do último ano, ele comprou no iniciozinho de fevereiro, então tem que ser aqui o maior aqui. Ele comprou no início de fevereiro, então ele comprou na faixa de 30 e poucos mil dólares o bitcoin. Ele chegou a 40 mil dólares. Parece que eles chegaram a comprar bitcoin a 42 mil dólares. Mas a média que eles compraram não dá para saber. Provavelmente foi alguma coisa na faixa de 30 mil dólares, talvez até menos, porque lembra o bitcoin estava bem menos valorizado aqui, 14, 15, coisa e tal. O bitcoin estava na faixa de 9 mil dólares. Aí aqui que subiu realmente foi quando eles compraram nessa região aqui, né? E agora venderam um pouco mais barato. Agora, se eles compraram um pouco antes, pode ser que eles tenham tido até lucro nessa compra deles, que, aliás, faz sentido, porque eles compraram 42 mil bitcoins. Não. É 42 mil 902 bitcoins, que é o total que a Tesla tem. Ela vendeu agora 32 mil. Então, se ela tinha 42 mil e comprou 1.5 bilhão, na verdade, ela comprou mais barato do que 30 mil dólares o bitcoin. Então, talvez eles tenham tido até lucro nessa história, hein? Olha que coisa. É o que o pessoal fala, né? Não que o bitcoin morreu, acabou completamente. O pessoal esquece de ver isso no longo prazo, né? Agora, essa venda do Elon Musk fez mal ao bitcoin? Não, não fez. Ele chegou a dar uma caidinha ontem, mas caiu um pouquinho e logo em seguida subiu novamente. Então, já está em um valor maior, aqui já está em trajetória de crescimento novamente, a 23 mil dólares. Então, no final das contas, eu sinceramente não vejo nenhum problema do Elon Musk vender o bitcoin dele. Agradeço a ele pela propaganda que fez do bitcoin. Na verdade, olha só, eu sinceramente prefiro que o bitcoin esteja pulverizado, sendo vendido por um monte de gente, do que muito bitcoin na mão de poucas pessoas. Na verdade, isso é uma coisa que é ruim para a comunidade de bitcoin. Então, quanto mais gente tem bitcoin, melhor. Quanto mais uma pessoa só tem uma quantidade enorme de bitcoin, eu acho pior no final das contas. Então, a Tesla ter vendido, eu acho positivo, não atrapalhou o preço do bitcoin, ao contrário, mostrou que o bitcoin tem liquidez, venderam um bilhão de dólares em bitcoin, e está aqui o valor, o preço está lá. Não mudou. É lógico, essa subida, essa queda do bitcoin, tem outros motivos, se você pegar essa baixa que tem aqui, tem outros motivos, mas o bitcoin, eu não tenho dúvida nenhuma, vai se recuperar em termos de valor em algum momento. Estamos certamente no inverno cripto, não vai ser rápido essa recuperação, não vai ser logo, logo que vai recuperar, mas que vai recuperar, vai. E a Tesla não vai fazer tanta diferença assim. Mais uma vez, eu entendo, né? Ou seja, a Tesla comprou numa época que ela tinha um plano de fazer realmente a venda do carro com bitcoin, coisa e tal, ter essa ligação. Isso não deu certo, então, no final das contas, não fazia sentido ela manter esses bitcoins em reserva. Outra coisa que pode ter acontecido também para a Tesla vender o bitcoin é justamente estar precisando de dinheiro. Isso acontece, infelizmente, já aconteceu comigo no passado, de eu ter que vender bitcoin a valor baixo, porque não tem jeito, meu amigo, tem que botar comida aqui, tem que botar leitinho na mamadeira das crianças, não tem jeito. Então, a gente vende mesmo, infelizmente, chega numa situação que não tem o que fazer. Mas, pode ter sido também isso que levou o Elon Musk a vender esses bitcoins. Lembra, ele está enrolado aí com a ação do Twitter, se vai comprar, não vai comprar, o que vai fazer? Vamos ver como é que vai acabar esse tipo de coisa. Pode ser que seja só isso. Está faltando dinheiro para ele, né? Aliás, eu vou falar sobre esse caso do Elon Musk e do Twitter, estou para fazer um vídeo sobre isso. O Elon Musk não está indo bem, não, hein? A juíza lá de Delaware marcou, definiu pelo curso acelerado, pelo julgamento acelerado, o que significa que ela nem vai olhar os argumentos do Elon Musk para não fechar a compra. Ela já entendeu que a compra era certa e que o Elon Musk não concluiu a compra que ele tinha se comprometido. Não vai ter, em princípio, discovery, que é aquela fase de você levantar provas e coisa e tal, que era o que o Elon Musk queria no final das contas. É lógico, a equipe do Elon Musk já está lá, ele deve ter contratado um monte de advogado, o pessoal já está tentando reverter isso, parece que ele entrou com uma outra ação contra o Twitter, então agora são duas ações, isso acaba geralmente sendo unido mais adiante, mas a expectativa dele é justamente anular essa questão do julgamento sumário, do julgamento rápido, porque esse julgamento rápido, se a coisa seguir nesse caminho, o Elon Musk perde, porque na verdade não vai entrar no assunto sobre se robô tem ou não tem robô e coisa e tal, vai simplesmente julgar o fato de ele não ter concluído o contrato que ele tinha assinado, então é um problema para ele isso. Talvez seja isso, está precisando de grana. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL